Olha, na noite de ontem, uma tentativa de roubo à pessoa aconteceu ali na praça da Igreja São Cristóvão. A moça estaria caminhando por ali e quando o indivíduo chegou e tentou subtrair dela um aparelho celular, ela percebeu que ele não estaria armado, ele tentou ali na mão grande, como se diz, ela percebeu que ele não estaria armado e reagiu. Quando ela reagiu, saiu correndo, ela foi para um lado, ele foi para o outro. Mas aí, populares que viram aquela cena toda, fizeram o acompanhamento do mesmo, seguraram ele, até iniciou-se ali um princípio de linchamento, tentaram linchar ele, só que alguns acabaram segurando ali e falaram, não, vamos chamar a polícia militar. Chamaram, acionaram a polícia militar que se deslocou até o local e fez a detenção do indivíduo. A nossa equipe esteve aqui na delegacia municipal e você vai ver a partir de agora os detalhes dessa ocorrência. O indivíduo aí tentou realizar um roubo a uma transeunte ali próximo à igreja do Jardim São Cristóvão ali, e populares conseguiram deter o mesmo ali até a chegada da guarnição. Já, segundo o mesmo, ele saiu recentemente agora da penitenciária Ferrugem, onde puxou aproximadamente cinco anos de prisão. Segundo ele, é um homicídio que ele estaria respondendo. Positivo. Havia uma grande aglomeração de pessoas ali com o intuito de fazer justiça com as próprias mãos. Muito bem, você viu aí todas as informações, os detalhes por parte do soldado Oliva, e segundo informações, inclusive que o próprio acusado repassou para a nossa equipe, é de que ele tem várias passagens pela polícia, inclusive roubo, homicídio, e até ele saiu recentemente do presídio. E ele não é daqui da nossa cidade, ele é de Feliz Natal. Está aqui cometendo aí, tentando pelo menos praticar mais crimes. As imagens são de Francisco Herbert, Fernando Itamir, para o Sinop agora.